Não é fácil ser macho. Hiena. Diferente da maioria das espécies, onde os machos são grandes, agressivos e tomam as decisões, no mundo das hienas malhadas os machos são menores e mais fracos do que as fêmeas, que não leva desaforo pra casa e ainda deixa eles só com os restos da comida. Por isso, eles acabam vivendo apenas metade do tempo que elas.